Muito bem pessoal, hoje é quinta-feira, é isso aí? Já, é quinta-feira já? Rapaz do céu, tá vendo que o tempo passa, o tempo voa e a gente aqui? Continua uma boa. Mais ou menos, né? Uma boa, não tá numa ótima, mas tá numa boa. É, é, você que diga, né? Show de... Tá voltando, devagarinho, a gente tá chegando. Vai travado daqui a pouco, né? Aí diz que tem a segunda onda, segunda onda, segunda onda, enquanto a onda tá baixinha, eu tô show, 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 daqui a pouco, nada do abraçado de novo. Morre na praia. Vamos lá, olha, tira sua foto, poste no Instagram com a hashtag eu no salado. E assim a gente pode achar você e você parecer aqui no programa. É isso aí, Rafael, e temos nossa frase que vale ressaltar, hein? Que a mamãe ia sair e falou para os seus filhos, Rafael. É isso mesmo, uma dica demais, já tem dica demais. Mas só mais uma. Ah, eu já falei, ó, é tudo que toda mãe fala. Mas tudo que a mamãe fala, eu já esqueci os outros. Ah, Rafael, como assim, ó. Tem a ver com... Entrar e sair. Aí. Não, 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 tá bom, tá bom. Facilitou bastante, mas não entregou. Será que não entregou? Não, não entregou. É que tem jeito tão bobo que não entendo na... Como é que, ó, rapaz, tá aí. Não, mas não entregou. Faz tempo que eu não sei com esse negócio aí. Vamos lá com o verdadeiro e falso? Vamos lá, Bruna, contigo. Ai, minha vez de jogar. Não, espera aí, só um minutinho que eu vou ter que dar um negócio aqui. É uma notícia que eu tenho que dar. Daí depois eu jogo. Espera só um minutinho, rapidinho. Gente, oi. Tudo bem com vocês? Espero que sim. É que assim, eu tô aqui no meio de uma partida com a produção e, curiosamente, meu Deus do céu, hoje o assunto tem a ver com jogos. E a gente sabe, né, que as competições nos fazem aprender a ganhar e a perder. Mas assim, nem todo mundo enxerga dessa forma, viu? Aliás, tem gente aí que é bem viciada, que faz até umas doidices por aí. Você duvida? Então, olha essa. Será que é falso ou verdadeiro que uma mulher deu à luz a um bebê no chão de uma lan house e continuou a jogar como se nada tivesse acontecido? Que absurdo, né, gente? Bom, eu não sei se isso é verdade, mas fica aí que já já eu volto com a resposta. Ah, não tem como. Isso não pode ser falso. Não é uma mãe, isso aí. Não, não é que nem seja mãe, mas a mulher vai sentir alguma coisa saindo ali. Não, mas ela deu à luz e continuou. Não, mas não é assim. Ah, não tem como. Vamos ter falso, então? Eu vou ter falso. Eu vou com você, como é que eu... Enfim. Isso é impossível, não tem como. Ó, pessoal, agora a gente vai publicando com a mente, mas não sai daí. É, daqui a pouquinho a gente vai saber se a mulher deu à luz numa lan house, Rafael do céu. Eu já decoretei que é... Eu acho que é falso. Eu acho que é falso, não pode ser verdade isso. Vai saber daqui a pouquinho, hein? Aguarda aí. Qual destas profissões realmente existe? A. Cheirador de axila. B. Pintor de rodapé. C. Corretor de banco imobiliário. Ou D. Goleiro de pebolim. Resposta A. Cheirador de axila. Então tá aí, cheirador de axila. É uma profissão que realmente existe. Rapaz. É pra ver a qualidade, assim, a durabilidade de um desodorante, vamos dizer, né? Tem muita gente que anda de ônibus aí que tá no prazo de experiência, né? Já tem... Aí é obrigado, na verdade, né? O ruim do calorzão, né? Tem ônibus voltado, seis da tarde, com a boca aqui. Só fica aquela goteira. Nossa senhora. E sabe o que é? Tudo noitizinho, mas não tem que custar nada, né? Mas pelo menos é uma profissão que muita gente já tem currículo, né? A gente anda de ônibus ali, já cheirou algum axila, água vendo a vida? Rapaz, tudo dia, das oito, das nove da manhã e de tarde também. Meu Deus do céu. Mas é por causa da qualidade do desodorante, né? Não, acho que não é o caboclo que esquece de passar mesmo. É, não, mas tá. Vamos pro Instagram? Vamos lá. Vamos lá. Quem mandou foto? Hoje, a Mari mandou a primeira foto de hoje. Aí, Mari. Obrigado. Nossa, aí, dente aí. Tá feliz. Gente, tá feliz. Quem assiste a gente é feliz. É. A Rose mandou também, ó. Mandou o garotão aí. É o Superman aí. Obrigado, meu querido. Tá aí, valeu. Obrigado por assistir a gente. Tá aí. E agora? Pois é. Lan House. É verdadeiro ou falso? A mulher... Confio em você, eu vou no falso. Eu vou no falso. Eu acho que, cara, não dá. Vamos ver. Tem como, né? Bruna. É, pessoal. Se você aí imaginou que essa notícia poderia ser falsa, você errou e errou muito feio. Porque sim, pessoal, essa notícia é verdadeira. Tudo isso daí aconteceu quando uma jovem de 24 anos, em estado avançado de gestação, tava lá jogando uma Lan House na China. Quando as contrações começaram até ela entrar em trabalho de parto, propriamente disso. Aí, gente, sem se abalar, ela decidiu que ela ia no banheiro e lá ela deu a luz no chão mesmo, gente. E o mais bizarro disso tudo é que a moça simplesmente abandonou o bebê e voltou pra continuar o jogo. Aí, galera, na sequência, uma funcionária do estabelecimento chamou uma ambulância pra mãe e pro bebê receber os cuidados adequados, só que a jovem, pasmei, pasmei, a jovem pediu pra que esperasse a partida acabar. Vocês acreditam nisso, gente? Como assim? Ó, mas fica a dúvida. A dúvida que fica é o seguinte. Qual seria o jogo tão legal que ela tava jogando a ponto do nascimento da filha parecer algo tão banal? Eu, hein, minha filha? Pelo amor de Deus. Rapaz, do céu, não dá pra acreditar nisso. Doideira, né, velho? Doideira. Essa criança vai ser viciada no computador, hein? Pô, mas... É a nossa do Malan House. Não, e a mãe, então, já é viciada. Não, e que jogo? Fica aqui no ar. Pediu pra esperar ainda, pediu pra esperar. Não, deixa acabar o jogo aqui. Rapaz, Free Fire, tava jogando Free Fire. Conto Strike? Conto Strike? Não, Conto Strike você mata. Ali ela tava dando a vida, rapaz. Ah, tá. Tava jogando The Sims. The Sims. Pô, pessoal, ficamos por aqui, né? Temos que ficar aqui, não aguentamos nem fazer o programa mais, rapaz. Vambora? Tá doendo aqui. Tá doendo. Ai, ai, ai. Pô, pessoal, ficamos por aqui. Até amanhã. Tchau, até... Ai, caramba. Mano, tem. Foi.